Pai, nós já chegamos gravando o tour, porque tu tem uma missão, pai. Fala mesmo, qual que é a missão? Isso mesmo? Missão da nem missão cumprida. É o seguinte, eu trouxe essa menina aqui, e da onde você veio? Vim de Arco Verde. Arco Verde, Pernambuco, Recife. Isso aí. E aí, como é que foi convencer sua mãe? Pô, vou lá no Toguro, vou largar tudo. Rapaz, foi meio complicado, viu? Ficou meio insegura, mas aí depois ficou meio confiável também. E olha quem vai ouvir isso, olha quem vai ser o nosso jurado, o Lom, pai. Da hora, da hora. Minha terrinha também, eu sou pernambucano também, sou de lá de perto, lá. Foi prazer aí, da hora, você vir buscando seu sonho, pra obter êxito nas suas conquistas, né? Tá ligado? Através da nossa voz a gente pode obter o universo. E depois, no próximo vídeo, eu e o Cris vamos te chamar pras ideias, pai. Vamos, vamos, vamos que vamos. Você vai ser convocado, já foi pras ideias já, pai? Não, mano, não fui não. Vai ser hoje, pai. Hoje você vai nas ideias aqui na mansão. Porque ele sumiu, não sumiu? Sumiu, pô. Não, mas então, eu tô com os projetos em mente, tá ligado? É isso? Mas eu tava projetando a parada, pra nós chegar com cafaca e com queijo na mão, tá ligado? Certo, pai? Tem vulgo já? Oi? Você tem algum vulgo, apelido, musical? Cardoso. Só Cardoso? Cardoso, é. E com vocês, Cardoso, só isso? Tem Joyce Cardoso, que é o Numa Artística, que eu já que uso atualmente. Joyce Cardoso. Top, Joyce já tem o nome e o sobrenome, né? Joyce Cardoso e tal. Tipo, Gustavo Lima, tá entendendo uma parada mais ou menos assim? Porque a gente tem que dar um ênfase sempre no nome, né? Já colocando o seu nome, tipo, de primeira e segunda instância, já sabe que você cantar. Tá bonito hoje, pai. Eu tava gravando o clipe, né? Eu vi, tá nos críticos, né? Meteu o bagulho vermelho, mano. Não gosto muito de me arrumar, não. Sou simplesão mesmo, tá ligado? Eu me arrumo mais pra aparecer no clipe, tá? Momento especial. Era o clipe que eu tô hoje, pai? Tá ligado, né? Dá pra cantar uma partezinha da sua parte lá? Foi sequência de Rolly. Essa daqui é a mais monstra que tá tocando todas as quebradas do filho. Vai falar aí, Bruninha. Fala tu um pouquinho nessa música aí. Essa sequência de Rolly. Em cima da pilantragem de meca toda blindada. Eu tô no jet na cidade. Hoje nós aceleramos. E ela senta na maldade e tá no giro com os artistas. Elas amam a celebre de ela. Vinte milhões. E vocês gravaram o clipe dela hoje? Não, essa daí já tá gravada dele. Nós gravamos uma... Nós gravamos pesadão de fend. Ele puxou esse bonde dessa música, estourou e já puxou no bonde da outra. Fala aí, Bruninha. Puxa um pedaço e renda. Recalca então tentar bater de frente. Tô pesadão de fend. E a top do condomínio se rende. Nós fez o som que entrou na sua mente. Só letra consciente. Só tem realidade. O papo é quente. Aprendizagem foi importante. Pra mim foi o necessário. Teu long como padrinho. Kev como empresário. Eita, fã. E essa foi a parte? A minha parte eu não decorei muito, tá ligado? Como eu fiz de free e tal. Mas sabe cantar um pouco da minha parte, pai? É o certo pelo certo, sempre buscado o progresso, vida mansa. Flores da Holanda. Partiu pra Filadélfia, encostando num tumulto lá na França. Ah, isso, tó. Abandonei o crime, mas nunca a esperança. Contraria das estatísticas, somos a ideologia em buscar dos peixes das onças. E assim vai. Você que puxou o bonde, pô? Puxei o bonde. Quer dizer que aquela gira dos artistas, você tá no meio ali? Ah, tá ligado. Você que puxou o bonde? Puxou o bonde também. Pô, essa música tá andando, pai. Sabia que era tua, não. Puxou, pai. Vejo você de vez em quando aí com o Kevin. E o Kevin é seu empresário? Puta, pai. Esquece. Vocês são estourados, então, né? E aí, pai? Como que é? Tem o long aí. Como que é? A energia muda? Puxa, pai. Chapa nosso garotão aí, nosso meninão de ouro aí, tá ligado? Porra. Você é louco. Sou muito grato, cara. É uma honra, tá ligado? De coração mesmo. É máximo respeito. Você também é talentoso aí. Também nós é fã do seu trabalho. A partir do momento que a gente se conheceu, seguir o menino lá. Pode seguir, família. Que aqui é o dia a dia de um menino sofredor aí que tá em busca do seu sonho. E tá perto a conseguir, hein? Tá perto a conseguir. Ele tem um propósito em vida, né, pai? Bichão é bom. Voz de ouro, hein? Gogó de ouro, menino. Tá profetizado a vida dele. Mas é o seguinte aí, pai. Vamos analisar isso aí. Caio também tá na correria. Produtor musical, cantor, é isso? Compositor. Compositor. Eita, a pressão tá grande, hein? Tá grande aí, hein? Vamos ouvir, pô. A nordestina vai ser nordestina, mano. Pai, quem tem violão no braço deve cantar, hein? Deixa eu ver. É, não. A aparência dela já é de cantora mesmo. Tipo, de pessoas que gostam. Ela parece quando é vilão, mano. Todo mundo fala isso. Que parece um pouquinho velho. Tu já viu ela cantando, já? Já. E aí? Ela puxa pro pop, né? Porra, pai. Eita, mano. A sós lenda aqui hoje, pai. Você tá com um rico já, hein? Pô, aqui merece até um abraço, pai. Segura aí, pai. Não, que os outros não merecem. É que eu vi o Luan. E aí, pai, tá bem? Como é que você tá? Tô com tempo, seu pô, mano. Sumido, porra. Você é louco, meu parceirão aí. Tá bem, pai? Bem, cara. Na paz, tem um filho agora. Vamos fazer um projeto de shape, pai? Vamos. Na paz. E tem mais? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Projetinho de música também, como é? Poxa, música. Achei, porque você fala, tá falado, pai. É nós? É, né? Falou com o Luan hoje, já? Tá louco, mano? Não vai ser, não. O brilho da praia tá todo dia comigo. Caraca, tá uma pressão da porra aqui pra você, hein? Seguinte, JP. Você vai ajudar nós aqui hoje, pai. Olá, tudo bem? Tudo bem? Paz? Já vai todo mundo ajudar o bonde. Vai cantar pra nós ouvir então? Aí, JP, pega a visão. Só pela... Só pela... Quando ela fala, dá pra ver que o timbre dela é bom. Meu Deus. Eita, pressão. Então puxa. Canta aí pra nós ouvir. Quer a minha música autoral? É. Quer usar o violão? É bom. Eita. Aí você chama a mulher aí. Caraca, pai. Sabe tocar violão, pai? Ah, eu já tentei arranhar, rapaz. Mas minha parada é mais vocal mesmo, tá ligado? Sem tocar... Eu só vou tocar os outros instrumentos. E antes de te conhecer Eu era o ser comum E agora com você Nunca mais sou igual É um sentimento verdadeiro É tão surreal E antes de te conhecer Eu era o ser comum E agora com você Nunca mais sou igual É um sentimento verdadeiro É tão surreal Você dilata minha pupila e ainda não sabe Faz o meu corpo todinho tremer na base Quando esbarro com você Se tornou a luz do meu viver Vou admitir Eu não consigo tirar da minha cabeça Teu sorriso Já virou o meu vício Te evitar não consigo Ela tem um sotaque diferente Nossa, muito forte Muito forte Os versos da hora De verdade E aí, pai? Sucesso Sucesso é verdade E aí, Rafa? Você estila essa parada? Sim, sim Eu curti Curtiu? Você acha que dá pra fazer... Você é autêntica? Vai dar um jogo, hein? Já ouviu o Rafa cantando? Já Siga ela no Instagram Eita Siga ela também, já Momentos que tivemos Que nunca mais voltou Você foi embora E aqui sozinha estou Agora você diz Volta Pra mim Preciso tanto Eu quero te dizer Que estou arrependido Mas não sei o que fazer Agora você diz Volta Pra mim Estou te esperando Estou em casa Estou em casa Sozinha pensando em você Volta amor Que eu estou Estou apaixonada Por você Agora você diz Agora você diz Volta Seu caminho Aulas E aí, pai, curtiu? Nossa, eu sinto Uma hora Sem palavras E a menina aí? Foi aprovada? As duas? Não, ela é única também As duas vozes são únicas Tem como não Não só voz, né, mano? Escreve muito Cd e dvd, pai Cd e dvd Obrigada Chegue, chegue Nossa, isso aí é top Obrigada Os caras aí, rapaz É mesmo Deixa o like aí, comento Monta na Anagola Também Tamo junto Que delícia